Agora, na Tupã FM 97,7, o Abelhudo com Jay Pescuma. Muita curiosidade, entretenimento e informação. Tudo em um só programa. Fala, galera. Ligada na rádio Tupã FM 97,7. Está no ar mais um Abelhudo pra você com Jay Pescuma. Vocês já imaginaram como é que vai ser o corpo do ser humano no futuro? Afinal, todos nós evoluímos, não é? Mas agora você vai ver quais serão os possíveis novos traços que a nossa raça vai ter no futuro. Vocês sabem que é obrigatório os portadores de carteira de motoristas profissionais, como taxistas, motoristas de ônibus, fazerem os exames toxicológicos? Então, galera, aqui na nossa região, de longe, o mais barato é o Sodré. E quem representa eles aqui em Tupã é o São Paulo Análises Clínicas. No futuro, pessoal, a tendência é que nossa espécie seja míope. Afinal, antigamente, na época dos Leandertais, enxergar bem era essencial pra gente conseguir caçar. Hoje, a gente não precisa enxergar tão bem. A gente só põe um pódio de óculos que a gente consegue ler o rótulo da carne congelada no mercado, certo? Então, a tendência é que os humanos continuem míopes, afinal, vão se reproduzir e os genes com os problemas vão passar pela frente para os nossos filhos. Também você pode esquecer aquela regra de que é preciso mastigar 30 vezes antes de engolir, galera. Isso é coisa do passado. Com tantos alimentos processados e macios disponíveis, a tendência é que os humanos do futuro tenham dentes pequenos e em menor número. E isso já começou a acontecer. Vocês já perceberam que algumas pessoas não nascem mais com os sisos? Também o sedentarismo vai afetar os nossos membros. Os nossos braços serão mais longos pra gente reduzir o esforço. Se as telas sensíveis ao toque dos nossos smartphones seguirem em alta, os dedos também serão maiores. E com certeza as telinhas digitais não vão sumir tão cedo, né? Alguns pesquisadores também acreditam que os hábitos alimentares nossos vão moldar o nosso sistema digestivo. Uma das mudanças mais significativas é no intestino, que vai ficar mais curto. Com essa característica, ele vai absorver menos gordura e açúcar. Aí o nosso metabolismo vai ficar mais rápido e, consequentemente, nós seremos mais magros. Então pra que ficar de dieta, né? Deixa que a natureza cura. A comida em excesso vai nos deixar obesos também, mas também pode fazer nossos descendentes ganhar alguns centímetros. Ao longo dos anos, a altura média da nossa raça aumentou em cerca de 10 centímetros. Quanto melhor a nutrição de uma criança, mais energia ela terá pra crescer. Ou seja, acredita-se que o ser humano chegará a medir em média de 1,80 a 2,10 metros. E se a comilança continuar a mesma, esse número continuará aumentando. Por mim, tudo bem, né? Carros, elevadores, esteiras rolantes, controle remoto, delivery. Nossa vida moderna é um convite ao sedentarismo, né, pessoal? Então juntando isso ao hábito de trabalhar várias horas sentados, o resultado é de um corpo mais flácido. Garotas, esqueçam os bombadões de academia, isso não vai rolar mais. Os barbudos também, que hoje fazem muito sucesso, vão ser uma espécie em extinção. Porque o mundo do futuro, galera, vai estar cheio de carecas. Nós seremos todos carecas. A tendência é que nós perderemos cada vez mais pelos. Isso porque nós não precisamos mais de uma proteção natural contra o frio. Então, pessoal, adotem aí a carequinha. Nos últimos 60 anos também, a expectativa de vida aumentou em mais de 20 anos. Ou seja, no futuro, a gente vai ultrapassar os 100 anos com tranquilidade. Imagina você sendo uma Dersi Gonçalves no futuro. E aí, qual desses seres humanos você prefere? Os de hoje ou os do futuro? Você que precisa fazer um exame de laboratório, você já está sabendo que no São Paulo Análises Clínicas, além de atender na Avenida Tamoios, já abriu uma unidade no supermercado Avenida? É uma boa lá, hein? Se estiver chovendo, já tem 200 vagas cobertas, você estaciona seu carro, vai lá tranquilo, não passa frio. E lá também aceita todos os convênios, inclusive a Unimed, viu galera? E é isso aí, chegou ao fim mais um Abelhudo com o Jay Pescuma. Não esqueçam de curtir a página do Abelhudo no Facebook. Essa e outras matérias estarão disponíveis para você ouvir e curtir quantas vezes quiser. Também deixar um abraço aí para o pessoal do Pokémon GO, que joga aqui na Praça da Bandeira, fazendo raids e pegando vários pokémons todos os dias, hein galera? Um abração para vocês e um beijo do gordinho. Fui! Você acabou de ouvir o Abelhudo com o Jay Pescuma. Tchau, tchau.